Oi gente, tudo bem? Eu sou a Renata do canal Vida Louca de Casado e hoje eu vim gravar uma dica bem rapidinha e fácil pra vocês, porque eu tive que fazer aqui na nossa cozinha e eu pensei, vou gravar pra quem ainda não sabe como é que faz. Mas vim mostrar pra vocês como aplicar silicone na pia. Se você quiser saber como é fácil de aplicar, fica assistindo esse vídeo. Eu vou pedir que se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal pra não perder nenhum vídeo. Vídeos com dicas de maternidade, decoração, DIY, todas essas coisas assim de casa, de vida de casada que eu sei que vocês curtem, tem aqui no canal. E vocês lembram que há um tempo atrás a gente trocou nossa cozinha, vou deixar aqui em cima no card pra vocês verem a nossa cozinha nova. Só que eu estava muito agoniada, porque a gente colocou a pia, colocou os móveis, mas não isolou nada, principalmente na pia. E precisava passar o silicone, porque assim, o MDF não pode pegar água, né? Se ele tiver alguma partezinha ali que ele não tá com o acabamento bem feitinho e tal, pode acabar entrando água e estufar. Então o que que precisa fazer? Precisa passar o silicone na pia, entre a pia e a parede, e entre a pia e o móvel do lado. Então foi isso que eu fiz hoje, vou mostrar pra vocês como aplicar, vou mostrar como eu fiz. Na verdade, assim, esse foi o jeito que meu pai me ensinou a fazer, talvez você faça de um outro jeito. Quem tiver uma outra dica de como aplicar e quiser deixar aqui embaixo, pode deixar também. E eu quero aproveitar e pedir pra vocês também, quem tiver, gente, dica de como tirar o silicone da mão. Porque assim, ó, eu tô até agora com a mão pegajosa. Eu procurei na internet, não consegui encontrar a maneira melhor de tirar o silicone da mão. E parece que quanto mais molhava, mais lavava, pior ficava. E assim, eu não tinha também tempo pra ficar esperando o silicone secar pra daí raspar e tirar da mão, né? Se você tem uma dica de como tirar o silicone da mão, o silicone assim, molhado, recente assim, né? Me deixa aqui nos comentários também, porque eu preciso saber disso. E também vai ser legal pra compartilhar com os outros seguidores, também as outras pessoas que estão assistindo o vídeo. Então bora lá, vamos pro passo a passo. Se você gostar desse vídeo, não esquece de curtir também. Me deixa aqui embaixo as dúvidas que vocês tiverem durante o vídeo, que daí eu posso tirar, se talvez é alguma coisa que eu não mostrei no vídeo. E lembrando também que eu não sou profissional, né? Que foi a primeira vez que eu fiz, mas eu achei legal compartilhar esse passo a passo com vocês. Porque eu acho que assim, ó, pra quem é, ficou bom. Então assim, pra quem não é profissional, ficou bom até. Esse é o lugar que eu vou aplicar o silicone entre a pia e a parede. E também entre a pia e esse móvel de MDF. Veja que o espaço é bem estreitinho entre um e o outro. Primeiro você precisa limpar bem a parede e a pia. Tirar bem a gordura, a sujeira, secar bem também. Depois a gente vai passar a fita crepe. Sim, nossa amiga fita crepe vai ajudar a isolar pra não lambuzar e pra ficar um acabamento bem bonitinho. Eu apliquei a fita crepe deixando uma frestinha, não colando exatamente na extremidade. Vocês vão ver. Aqui na parede vocês podem ver que eu deixei uma bordinha acima da fresta onde eu vou aplicar o silicone. Pra não correr o risco de entrar todo o silicone na fresta e não ficar alguma bordinha pra fora. O silicone que eu vou usar é esse aqui. Ele é multiuso, mas ele também é indicado pra pia e pra áreas que molham. Na hora de comprar, repare se ele é transparente ou preto. A dica é ir empurrando o silicone com o bico aplicador, porque assim ele já vai entrando com mais facilidade na fresta. O meu silicone já estava aberto, então ele estava bem duro, então foi um pouquinho difícil de aplicar. Recomendo utilizar no silicone novo. Depois de aplicar algumas camadas, vai alisando com o dedo pra ficar bem bonitinho o acabamento. Eu apliquei umas duas camadas de silicone e alisei com o dedo. E agora o truque é retirar a fita crepe antes mesmo que o silicone seque. Você vai ver, vai ficar um acabamento bem bonito, porque a fita crepe evitou que vazasse pros lados. E aí 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 Então no dia seguinte eu apliquei mais silicone, tanto na pia quanto na lateral, pra não correr o risco de vazamento. Olha só como ficou um pouquinho mais grossinho, tanto que eu acabei invadindo um pouco o móvel na parte do MDF. Mas assim pelo menos fica um pouco mais seguro. Aproveitei e passei silicone também pra isolar o nosso fogão no tampo de MDF. Se você gostou dessa dica, se ela fez diferença na sua vida, dá um curtir nesse vídeo. Não esquece de se inscrever aqui no canal, lembra que eu já pedi. E se tiver alguma dúvida, se tiver algum comentário, que nem eu falei, se você aplica o silicone de outro jeito e quiser compartilhar com a gente, deixa aqui embaixo também. Deixa aqui porque vai ser legal trocar essas ideias e também essas dicas aí pra casa. E eu espero vocês no próximo vídeo.